E aí, seus loucos da cabeça, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. E aí, seguidores, é fogo, suor e feno falar como o nosso querido apresentador Marcos Mion. O fim de semana não foi de descanso para os peões de A Fazenda 20, pois foi marcado por bebedeira, punição e pegação. A ressaca moral prevaleceu nos últimos dias. Teve choro, DR, ciúme, formação de baia, é claro, muita falação e ainda sinamia para os peões. E aí, seguidores, seja bem-vindos a mais uma edição. Se você é novo aqui, caiu dia para a queda, peço que se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu joinha. Estamos também no canal Os Pés de Fogo, é um canal de humor para toda a sua família. Estou eu no canal e mais algum pessoal aí, certo, fazendo vídeos de comédia para você e toda a sua família. Então, é esse card que está aparecendo aí, Os Pés de Fogo. O link estará na descrição, mas se você não querer clicar no link, vai pelo YouTube mesmo. Coloque assim na barra de pesquisa, Os Pés de Fogo. E logo vai aparecer esta fotozinha que está aparecendo aí na lateral do vídeo. É esta foto aí que está no perfil Os Pés de Fogo. É só você clicar e tamo junto, pessoal. Agora cá pra nós. Lidy Lisboa finalmente se soltou durante a festa emoji. A atriz distribuiu selinhos em Lucas Maciel. O problema é que Raíssa Barbosa e Lucas tinham se beijado na festa. E aí foi torta de climão, viu gente? O climão durou pouco e ninguém levou água ou creme na cara. Ufa! Ainda bem, né gente? Alguns minutos depois, Raíssa brincou com o Lidy. Você deu um beijo no meu boy. E a atriz provou que nem se lembrava. Foi então que Lidy agiu com a maior naturidade possível e tascou um selinho no ator Matheus Carriere, abraçado com Raíssa, para provar que não estava nem aí e que selinho não é beijo. Lidy divertiu a casa e Raíssa foi a responsável por lembrar que estava em um reality show cheio de tarefas e que já já o sol ia raiar na fazendinha, hein gente? Dito e feito, poucas horas depois, a atriz teve de acordar para ordenar a vaca, que também recebeu um selinho da atriz. É, Lidy está distribuindo o selinho aí, como se fosse o Jair Bolsonaro distribuindo auxílio emergencial para geral, hein gente? A animação da perroa oscilou e ela acabou caindo na bed. Ordenhava o animal, chorando por ter de realizar a tarefa. Deixa de ser preguiçosa, Lidy. Vamos trabalhar, porque quem trabalha, Deus ajuda, né? Passando o perrengue, ela achou que era hora de se divertir e dançou a ponto de assustar o bezerro. E o bezerro saiu aí trotando, correndo para longe, hein? Mas sóbria, Lidy descobriu que foi uma das responsáveis por causar punição ao grupo e se sentiu mal. Passei dos limites, lamentou a peoa. Tá tudo bem, Lidy, a gente te desculpa pelo tanto de memes que você gerou com essa noitada. Não é mesmo, pessoal? Jojo Hortodinho foi pega de surpresa pelas punições e pegações que rolaram na casa. Na festa, a cantora pediu ajuda a Vitória Vilarim, para saber se tem agido de alguma forma ruim dentro do reality show e foi consolada pela peoa. Depois de aliviar o peito com a amiga, ela se deixou levar pela festa e acabou tendo de ser levada por Mariano. Jojo não tem papas na língua e assim que soube que Lidy deu o selinho em Matheus Carriere, foi logo tirar a satisfação. Rolou ciúme aí da Jojo Hortodinho, viu, gente? Outra relação que foi discutida foi a de Biel com Luisa Ambiel. É isso mesmo, os dois aproveitaram a calma do fim de semana para conversar de novo sobre os problemas que tiveram na casa. Mas é muita DR, viu, gente? A conversa foi tão longa que Biel teve tempo de abrir o coração e voltar a falar sobre a ex. Por mais que a gente viva em pé de guerra, é porque a gente não consegue viver em paz, mas ao mesmo tempo não quer se divorciar, porque o casamento é um vínculo que a gente tem um com o outro, disse o MC. Essa proximidade de Luisa e Biel pode ser boa para a fita de carto louco, que está persistente no sonho de fazer a modelo totalmente feliz. Bom, agora romances à parte, o jogo precisa seguir. Na noite de ontem, Lucas Maciel foi o vencedor da prova de fogo. Com a sua vitória, MC Mirella, Thaís Reis, Lidy Lisboa e Luisa Ambiel foram direto para a Baia. A primeira formação, 100% feminina. Dá pra tu, gente? A primeira Baia foi 100% feminino. Mirella, Thaís e Lidy na Baia. Aí sim, hein, gente? Agora, nessa semana, o poder do Lampião é que o dono do mesmo deverá repassar todos os votos que qualquer peão recebeu para outro peão. O negócio vai pegar fogo. Para acalmar os ânimos, os peões foram presenteados com o cinema e puderam assistir a estreia do programa Canta Comigo. É isso mesmo. O programa até ajudou a distrair os peões que tiveram energia para passar a madrugada fofocando, né? Digamos, a Thaís. Enquanto isso, os meninos já discutiam o voto da semana. Biel Cartolouco e Lipe Ribeiro conversaram sobre a possibilidade de puxar Luisa caso um deles seja mais votado pela casa. Cadê o amor? Cartolouco perguntou se quer fazer a Luisa feliz, não vai ser levando ela para a roça. Exatamente, mandou mal, né, gente? Com o fim de semana agitado, com o fim de semana agitado como esse, a gente espera que os peões tenham energia para enfrentar mais uma semana de desafio. Então, pessoal, deixa aí nos comentários, hashtag Fogo no Feno. Porque daqui pra frente queremos ver muito mais fogo. Ainda bem que o JP Gadelha, o bombeiro, saiu de a fazenda, né? Que só assim ele não apaga o fogo do feno. É brincadeira, pessoal. Então, valeu, tchau, obrigado.